Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje tem um biscoito de polvilho com batata doce. Gente, é uma maravilha esse biscoito! Se você já for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe aquele like e acompanhe comigo esse vídeo até o final. Então aqui meus amores, nessa vasilha eu tenho 500 gramas de polvilho doce, aqui nessa caneca eu tenho 100 ml de leite, eu vou colocar mais 100 ml de óleo, vou pôr também uma colher das de chá de sal, agora eu vou dar uma mexidinha e vou levar esses ingredientes ao fogo até ferver um pouco. Prontinho! Agora aqui ó, já está bem quente essa mistura, agora eu vou jogar no polvilho e mexer bem. Agora aqui meus amores, eu tenho aqui ó, 400 gramas de batata doce já cozida, é uma batata doce média, tá? Eu vou adicionar essa batata aqui, vou mexer mais um pouco, aí agora eu vou estar adicionando 50 gramas de queijo parmesão ralado. Aí agora a gente vai mexer com as mãos, que já não dá mais para mexer com o fuê. Então olha só, com as mãos bem limpas, tá? Eu já lavei agora, a gente vai começar a amassar essa massa. Agora eu tenho aqui uma colher das de sopa de fermento em pó para bolo. Eu gosto de colocar o fermento porque eu acho que esse polvilho doce não cresce tanto como o outro polvilho azedo, né? Agora a gente vai misturar mais um pouquinho. Agora eu vou colocar um ovo inteiro. Pode ser que essa receita precise de mais, mas aí eu vou falando para vocês. Eu vou colocar esse ovo aqui e vou continuar amassando. Então olha só, meus amores, a massa já está pronta do nosso biscoito. Foi mesmo só um ovo, tá? Por isso que é bom ir colocando o ovo aos poucos, porque tem ovo que é grande, né? E tem ovo que é pequenininho. Agora a gente vai começar a modelar os biscoitos, tá? Aí vocês usem a criatividade de vocês, tá bom? A massa, ó, fica uma massa que não gruda na mão, mas se grudar também vocês coloquem um pouquinho de óleo, tá? Então agora vamos começar a modelar os bolinhos e vocês vão acompanhando aí. Olha só, hoje eu vou fazer ele assim, ó, dessa forma. Eu tenho aqui uma assadeira daquelas grandes, tá? Não vou untar com nada, tá bom? Não precisa, já vou colocar direto na assadeira. Lembrando que meu forno já está pré-aquecido a 135 graus. Depois eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo, tudo certinho para vocês. Então olha só, eu vou modelando eles assim, ó, e vou colocando na assadeira. Vou terminar de fazer o resto aqui e já mostro para vocês. Bom, pessoal, então aqui, ó, já enrolei todos os biscoitos, deu uma assadeira grande e mais essa daqui, ó, pequena, tá? Também depende do jeito que vocês enrolar o biscoito, às vezes vai render até mais, tá? Mas desse jeitinho aqui, ó, desse modelo, rendeu uma assadeira grande e uma pequena. Agora eu vou levar ao forno para assar e assim que estiver pronto, eu trago para vocês verem. Pessoal, então por aqui, ó, os biscoitos já ficaram prontos. Gente, é muito rápido, muito fácil essa receita e fica uma maravilha. Olha só, está um pouquinho quente ainda, mas olha, gente, que delícia esse biscoito. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aquele like, compartilhem com os amigos, me seguem no Instagram, que vai estar deixado o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!